Então hoje, dia 12 de maio de 2020, Fran Simone, Secretaria de Saúde do município de Cajazeiras, venho aqui apresentar o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Então hoje nós temos mais três casos confirmados no município de Cajazeiras. Um dos sexos masculinos, 74 anos, residente na rua Vitória Bezerra, no bairro São Francisco. O teste rápido dele deu positivo e ele está sendo regulado agora para o hospital regional. Fez o teste na UPA, estava aguardando vaga na ala Covid e está sendo transferida agora para o hospital regional. O outro caso, também do sexo masculino, 38 anos, residente na rua Antônio Pessoa de Abreu, no bairro Bela Vista. Esse deu o suave positivo, então foi detectado o vírus no suave. E ele encontra-se em isolamento domiciliar com sintomas leves, sem acompanhamento. O terceiro caso, também do sexo masculino, 61 anos, residente na rua Fausto Rulim, no bairro São Francisco. Fez o teste rápido, deu positivo, também encontra-se em isolamento domiciliar. Então, hoje o nosso boletim vai estar fechando assim. Nós estamos com 23 casos em análise. Eles são aqueles pacientes que fizeram o suave e estão aguardando o resultado pelo LACEN. Os 69 pacientes monitorados, esses monitorados são aquelas pessoas que entraram em contato com pacientes contaminados e estão aguardando o oitavo ao décimo dia para realizar o teste rápido. Nós temos ontem...